Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor. Hoje, 16 de janeiro, quarta-feira, vamos começar então nossa análise do dia aí, análise do mercado de criptomoedas. Sempre lembrando, quem curtiu, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, queremos estar cada vez mais trazendo bom conteúdo para vocês. Hoje então a pauta vai ser aquela visão geral do mercado, análise do Bitcoin e outros criptoativos, os principais, algumas notícias muito relevantes do último dia, das últimas 48 horas, e também aí vou falar de um projeto muito legal que eu conheci, Engin. Então fique atentos aí, vai ter bastante coisa legal hoje. Vamos lá então. Mercado de criptomoedas agora, com o market cap, valor do mercado, 121 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas, 16 bilhões e a dominância do Bitcoin segue aí em torno de 52.4%. Então, o mercado e o volume está um pouco mais baixo do que nos últimos dias e a dominância do Bitcoin é igual. Mercado aí nas últimas 24 horas, pela cotação do market cap em queda, leve queda, Ethereum um pouco mais, porque depois eu vou falar bem do Ethereum, com exceção do EOS, que está subindo aí 1.2%, e Cardano 3.6%. Até a visão da queda do Ethereum, alguns investidores devem estar migrando aí, porque acreditam mais nos outros, né? Porque EOS e Cardano são considerados, foram criados como sendo Ethereum killers. Mas, então por isso, pode estar tendo esse movimento bull aí de compra nesses criptoativos. Aqui no top 20, vamos ver se tem algum outro destaque, não tem nada muito relevante, Maker caindo 4%, Tezos subindo 4%, Zilli caindo 11.42%, Shailink, que vem vindo uma alta crescente aí, alta constante caindo 10%, Algur, 22% subindo, teve notícia esses dias que a Algur recebeu aí um aporte aí de investimentos, de alguns investidores de capital de risco, então isso animando. A Eternity, a Eternity protocolo subindo aí 27%, subiu muito nos últimos dois dias, esse criptoativo, esse criptoativo eu comprei o ICO, depois saiu do meu radar, até vou dar uma analisada, ver como está o roadmap do projeto. Stratis 17%, Steam 14%, Steam, podemos falar dele no futuro, né? Especificamente, mas é um dos projetos que hoje tem usuários, pessoas utilizando, né? Tem o Steemit, tem até o Steemit, que é um Medium na versão Blockchain, onde até os autores são remunerados. Então, também é um projeto muito bom, eu gosto bastante, não tenho ele, né? Deixando aqui um disclosure bem claro. Status 12%, não conheço. Outros destaques, vamos ver meus amigos. O Wax aí, 22%, alta forte. Looping 19%, dentro da COI caindo 20%, com certeza aí pelo hacker aí que roubou a criptopia, como eu vou falar mais adiante, que deve estar desovando aí dentro da COI. Power Ledger 18% de alta, interessante. E era isso, meus amigos, esses os ativos, as variações mais relevantes do top 100 de criptomoedas. Vamos aí, então, buscar agora, vamos analisar o Bitcoin, como está nesse momento. Só para terminar, eu faço essa passada geral no top 100, para nós vermos aquelas variações mais relevantes, né? Que pode ser algum altcoin que a gente está exposto via trade, né? Então, porque acontece muito das altcoins, principalmente as que nós negociamos, negociadas na Binance, né? Que tem volumes não muito altos, né? Muitas vezes elas sofrem alguns pumps, né? E dumps também. Então, a gente passa aí, passa o olho, né? Então, como eu falo, a gente não tem que buscar estar sempre acertando aquela que vai dar o pump. Mas, com uma análise lógica, com uma análise técnica, alguns dados fundamentais, né? Até sobre movimentação, volume negociado. Então, a gente busca aí se posicionar naqueles criptoativos de melhor relação risco-retorno. Então, nos últimos dias aí tivemos várias operações sendo chamadas, né? Então, com esse intuito. Então, é possível aí ir muito rápido. Então, vale a pena estar atento ao stop gain, né? Quem está cadastrado no investor, quando a operação dá o stop gain aí, tem que receber um alerta já na hora, né? Que dá para vender, para naquela hora já colocar a ordem de venda, né? Porque o stop loss sempre tem que estar lá posicionado para proteger. E o stop gain aí a gente coloca na hora que for, que for, que bater no nosso alvo. E você é avisado pelo investor. Então, vamos lá, meus amigos, olhar o gráfico do Bitcoin, né? Do Bitcoin. Vamos lá. Ah, então, o Bitcoin agora 3.600, há pouco estava levemente abaixo de 3.600, 3.598, né? Nessa hora agora, 14 horas e 46 minutos. Um pouco antes estava abaixo desse nível. E hoje, no final do dia, tem vencimento, né? Contrato da CBOE. Então, isso aí pode gerar algum movimento. A gente não vai querer acertar se vai ser um pump ou um dump momentâneo. Mas, seguido, tem variações relevantes de mais de 100 dólares, 200, 300 dólares, momentos após o vencimento desses contratos. E também, um pouco anteriormente, pode ter alguma outra volatilidade. Então, não vale operar essa notícia, né? Operar essa notícia não tem se mostrado algo muito lógico, né? Nos surpreende, mas nesse momento, né? Minha visão, Lorenzo, analista, é importante falar. Tem um disclosure aqui no nosso canal no YouTube. Sou analista registrado na CBM, na PIMEC, que são os órgãos que fiscalizam a atividade de analistas de investimentos. Então, a gente pode emitir algumas opiniões desses ativos digitais, que não são ativos mobiliários, né? Por reconhecimento da própria CVM. Então, a gente aqui busca se embasar bastante, porque realmente coloca aqui a análise, experiência de 10 anos no mercado financeiro, 3 anos no mercado de cripto, né? Estamos aí imersos para trazer as melhores oportunidades. Dito isso, vamos para o Bitcoin. Como eu falei, então, né? Ele está um pouco abaixo desse valor e hoje, realmente, se eu fosse dar, vou dar uma opinião, né? Como eu estou criando estratégias para tal, o mercado está com mais cara, realmente, de realização, de vir buscar aí níveis próximos de 3.200, até um pouco menos, né? Aquela mínima, 3.150. Vejo que existe essa possibilidade. Então, temos até uma operação em aberto em Bitcoin com stop e, no caso, sendo stopado, até realmente virar a mão, operar um pouco vendido para ganhar nessa queda, né? Mas isso é muito da estratégia de cada um, então a gente tenta passar aí essas operações para vocês. Então, muita atenção. Essa seria a minha opinião hoje. Ethereum, né? 121 dólares, também, né? Ontem, uma forte queda. Porque, né? Também, o que ajudou nessa queda foi, mais uma vez, adiado a atualização do Constantinoplo. Porque a Chain Security, uma empresa de segurança, detectou problemas, né? Uma falha no smart contract. E, realmente, isso poderia trazer vulnerabilidades ao protocolo. Então, por prudência, né? Buscando o bem do usuário, foi postergado mais uma vez. E vamos aguardar, então, uma nova data. Realmente, é um pouco decepcionante, porque essa mudança vai ser muito boa, né? Por protocolo, mas segurança acima de tudo. Então, até, realmente, no blog da Ethereum Foundation, lá, foi comunicado até a cada hora, a cada minuto do que foi visto, né? Desde a identificação, até a publicação, do adiamento. Então, a gente vê aí que é isso melhor adiado que lançar algo com problema. E essa empresa identificou, porque faz parte daquele programa, onde o grupo da Ethereum, a Ethereum Foundation, estava pagando, né? Um bounty program, para as pessoas identificar problemas, relatar e ser recompensadas por isso. Então, parabéns para a Chain Security. E, realmente, isso, esse incentivo aí, torna o protocolo mais forte, do meu ponto de vista. Claro que é decepcionante. E o mercado, então, entregou aí uma forte queda ontem, e hoje, fazendo aí uma figura, um martelo invertido no gráfico, né? Se fosse finalizar hoje, o último candle aqui é um candle, um martelo invertido, que nos sinaliza aí, possível perda aí do suporte na faixa dos 120 dólares. Então, ficar atento, que com isso a gente pode, de repente, buscar aí 20, 100 dólares no Ethereum. Então, vamos continuar muito atento nessas operações. Principalmente aqui, nós utilizamos o par dólar, mas a gente vê aqui, analisando algumas criptos do par Bitcoin, a gente tem outras oportunidades, né? Procurando sempre aumentar nosso número de Bitcoins. Então, aqui eu sempre acompanho segregado o par dólar e o par Bitcoin. Meus amigos, era isso da análise que eu ia fazer, já passamos de 10 minutos, vamos dar uma leve olhada nas notícias, mas basicamente aí, eu já falei do Constantinople, do adiamento, o hacker da criptopia, né? Que está afetando milhares de investidores ao redor do mundo, né? Se estima que 50 milhões de dólares foram hackeados, né? Nesse processo. A criptopia é uma exchange reconhecida por listar muita shitcoin. Então, realmente, e muitas pessoas deixavam essas shitcoins lá, porque até o custo de manuseá-las, tirar ela da exchange era muito caro, e está lá, né, realmente para buscar fazer um trade. Então, eu, sendo bem franco, tinha umas shitcoins lá, estou aguardando o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, realmente, como a gente faz algum, podia fazer alguns trades, esperar oportunidade muito rápida lá, então não era nem vantagem mandar para a carteira. Então, claro, alguns ativos comprados lá, mais para hold, no prazo, estão na carteira. Mas aqueles que a gente estava querendo dar uma brincadinha, como se fala, infelizmente, temos que aguardar as investigações e voltar o sistema ao ar. Então, basicamente, era isso. Então, o futuro CBOE, já falei também, aqui o The Block Crypto, algumas notícias sobre a BitMEX Research, lançou um relatório muito bom, falando sobre os ICOs, que os times ainda têm muitos tokens com eles próprios. Então, vale a pena dar uma pesquisada. A BitGoal também anunciando parceria para negociar criptos, então vai ser uma concorrente das exchanges. Então, o BitGoal que fazia só custódia, vai ser concorrente das exchanges. Binance lançando uma exchange em Jersey, na Europa, para negociar a par fiat para cripto, então, basicamente, Ethereum, Bitcoin, utilizando libras, esterlinas e euro. Então, dizem que o CFO disse que lá a regulamentação está interessante, está favorável, tem altos níveis de segurança, então, por isso, estão investindo lá. Aqui a notícia desse Utracos aqui, que eu quero conhecer melhor, que é um aplicativo, um sistema para rodar um node do Bitcoin no mobile. Interessante aí para rodar um node do Bitcoin no celular. Vou dar mais uma pesquisada sobre isso. Então, tá, meus amigos, entrar na última parte aí, já 12 minutos e meio, vamos falar da moeda aí, Engin Coin. Então, Engin Coin, Engin, vamos falar assim, o projeto, né, foi apresentado, nos perguntaram aqui, e depois um amigo do Telegram, o XFOC, grande abraço para ele, também me falou mais, o João, também, né, do canal, até tem o canal no Telegram, Engin Brasil, né, depois quem quiser acompanhar o projeto e discutir com a galera aí sobre o protocolo, sobre os colecionáveis, vale a pena entrar no canal aí, Engin Brasil. Então, vamos falar do projeto. E o que que me atraiu na primeira vista, né, eu sou muito cético com projetos, porque realmente a maioria deles, 95%, vão morrer até mais, isso é natural de startups, e estão em criptomoedas ainda mais até, porque isso, essa grande morte de projetos, também está relacionada ao quão disruptivo é o ecossistema de criptos. Então, me apresentaram a Engin, e eu fui fazer uma análise, né, entrar no site. Já o que eu gosto, é quando eu vejo um projeto que está atacando um problema, ou está num mercado muito grande. E Engin está no mercado de games. Quando a gente fala de games, a gente fala de uma indústria de mais de 100 bilhões de dólares no ano, de faturamento. Só no Brasil, é em torno de 1 bilhão e meio, 1 bilhão de reais o dólar. Agora eu vou ter que confirmar esse número. Mas, é muito, é muito grande o mercado. Então, aí, já mercados grandes requerem soluções escaláveis e de grande potencial. Então, isso também me atraiu. Eu, quando era bem novo, jogava muito videogame, mas hoje estou aposentado, faz, acho, 10 anos aí que não ligo um videogame, praticamente. O último videogame que eu joguei foi um Counter Strike, com uns amigos da antiga empresa que eu trabalhava. mas, essa foi a minha única experiência. Mas, eu acompanho o mercado. Então, gosto, né, grandes mercados, Nintendo, uma empresa listada em bolsa, então, tem números também, que eu gosto de acompanhar. Então, eu gostei muito disso, né, e fui atrás. E aqui tem um, uma imagem aqui, do ecossistema do Engine Coin, né, de como ele está estruturado, e outra coisa, que foi um grande ponto, e que eu estou muito feliz, eles têm uma wallet, uma cripto wallet, uma wallet mobile, fantástica. Então, essa cripto wallet aí, mobile deles, é muito boa. E eu baixei para teste, e realmente, estou muito animado, ativei lá, a carteira, salvei ali, minhas, as 12 palavras, a minha, para recuperar, né, a minha chave privada. Comecei ali, a manusear, gostei, mandei um pouquinho de Ethereum, legal, falei com o pessoal do grupo lá, daí, me mandaram até um colecionável, né, para mim, para mim, manusear, muito bom, muito segura, a wallet, ela se considera aí, a wallet mais segura, do mercado, até, aqui, vou entrar, na página wallet, gostei muito, estou pensando até, migrar aí, grande parte, das minhas, das minhas carteiras mobile, para a engine, então, aqui, você pode baixar, para Android, iOS, vou fazer o download do APK, e realmente, ela é muito bom, design fantástico, isso é a base, então, para as pessoas usarem, precisa de algo fácil, algo com boa usabilidade, e essa wallet, possui isso, então, esse é outro ponto, muito interessante, do projeto, então, gostei muito, dessa forma, de manuseado, como aparece, as informações, então, dá para importar, a wallet, também quero fazer um teste agora, vou importar, a MetaMask, importar, a MyEther Wallet, para ver, dá para ver elas separadas ainda, essas outras wallets, criei uma principal, da engine, e vou trazer, MetaMask, vou trazer, vou trazer outras, né, que eu tenho ali, basicamente, então, gostei muito disso, não posso me alongar muito, 17 minutos, vai ser o vídeo, mais longo do Investor, mas, então, continuando falando do projeto, depois a gente pode discutir mais, entre no grupo lá, fale com o pessoal, também, e, o que que eles, fizeram além disso, né, para ter escalabilidade, para ter, diferenciais, existem os tokens, os ERC, 721, que foram os famosos tokens, né, que ano passado, final de 2017, geraram a febre dos criptokilles, que, congestionou a rede de Ethereum, e, foi, uma febre, e, onde as pessoas compravam, e vendiam os gatinhos, bonitinhos, esses gatinhos, valiam, milhares de Ethers, vários Ethers, né, então, na época, gatinho negociado, a mais de 10 Ethers, e, na época, o Ethers, estava mil dólares, então, era um baita dinheiro, né, então, a equipe identificou algumas limitações, no token, no ERC20, naturalmente, e no ERC, 721, e desenvolveram o token, né, desculpa, o protocolo ERC, 1155, né, um padrão de cripto, criado de forma, sob medida, para o mercado de games, né, eles julgam que é o melhor, protocolo aí, para ser utilizado, no universo de games, né, para criar tokens, né, não fungíveis, ou tokens fungíveis, também, então, e por que isso? Ele tem que ser escalável, tem que ser fácil criação, porque quando fala de games, quando fala de, de, de armas, de colecionáveis, itens de jogo, de videogame, né, fala de muitos itens, né, e realmente, de geração muito rápida, e tem que ser fácil, então, eles, é, resolveram, os problemas do ERC721, descalabilidade, criando o 1155, né, não quero entrar na parte técnica, até porque eu não sou especialista, e também porque, senão o vídeo vai, passar muito dos 20 minutos, vai passar dos 20 minutos, mas, é, vai passar, lá e, não quero passar tanto disso. Então, é, eles criaram, é, pra, esse token, criar um novo approach, né, na questão da criação de tokens, é, onde são armazenados em um contrato, utilizando o mínimo de informação possível, por que isso? Quanto menos informação utilizada, pra gerar esse token, mais barato se torna, né, o gás, a transação, né, e mais rápido também. Então, aqui tem uma descrição, né, como se, dos processos, da interação, e das trocas, né, desculpa, um pigarrinho aqui. e, então, aqui tem, tem os detalhes maiores, tem isso muito bom. Gostei muito do projeto, até poderia falar bastante, mais dele, né, muito mais, porque agora eles estão no qual desafio? O desafio deles agora é trazer desenvolvedores de jogos pra utilizar a plataforma. Então, então eles têm até um blog no Medium muito bom, que um dos tópicos é game design, né, então, vale a pena, ainda mais quem é do ecossistema de videogames e de cripto, né, unir as duas coisas, com certeza vai adorar esse projeto. Então, pessoal, basicamente, era isso que eu queria falar do projeto, eu tenho grandes pontos positivos dele. O desafio realmente vai ser, resumindo, né, vai ser aumentar a comunidade, engajar desenvolvedores, pessoas, empresas do universo de games, pra fomentar o ecossistema, né, da Engine. É, tecnicamente, fantástico o produto, né, a wallet, a wallet, né, o site, o problema que eles atacam, mas eles vão ter que criar essa comunidade muito forte, expandir, pra gerar resultado, e o token valorizar, porque você usa as moedas, né, o ENJ, né, EngineCoin, pra comprar e vender esses colecionáveis de videogames, ou outros colecionáveis que sejam criados. Então, o grande desafio é criar essa base, né, de usuários, engajar a comunidade, porque não é só esse projeto que existe na área games, existem outros, que até muitos não conheço. Então, muita competitividade, e eles eu vejo que estão na frente aí, em muitos aspectos, tá. Por hoje era isso, espero que tenham gostado, quem gostou, dá um curtir aí, quem viu até o final, obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo.